Agora nós vamos para o quadro, o Mural Rural. Sabe como é? Você manda sua foto, a gente vai mostrar aqui no programa Mural Rural, aqui no SIC Rural. E a gente já vai com a primeira foto do dia. Bom, nesta foto nós temos a participação do amigo Leonardo. Ele é produtor de Rambotan. Ele nos mostra a chacra que cuida com todo carinho e dedicação. Na foto a gente pode ver também a esposa dele, a senhora Mary Jane, colhendo pequi. Leonardo, que recebe sempre os amigos para desfrutar um pouco do meio ambiente. E esse lugar é um lugar agradabilíssimo. Parabéns aí para o nosso amigo Leonardo, nosso produtor de Rambotan. Está participando aqui do quadro Mural Rural. Nesta outra foto a jornalista Renata Silva está nos mostrando um pouquinho do que foi a rota, da qualidade dos robustas amazônicos em Rondônia, onde exportadores e representantes da indústria de café do país visitaram propriedades com material genético de alta performance, em produtividade, qualidade e sustentabilidade. E você, o que você produz na sua propriedade? Mande sua foto para a gente. E a gente vai mostrar no programa da semana que vem aqui no Mural Rural. Nosso WhatsApp, anote aí. 99925 1244. Estou esperando a sua foto chegar por aqui, hein? E aí E aí E aí